Aqui em tudo, viu Neto? Porque é final de semana de economia no nosso Delta Supermercado. Posso falar, antes de você falar das ofertas, posso falar aqui ó, do meu cartão? Olha só que legal. Esse cartão aqui, esse é o Classe A, esse aqui ó lá, Barbosa Neto, tá vendo só? Esse é o meu, esse eu uso, sabe por quê? Porque tem as ofertas exclusivas, gente. Gente, você com o Delta Card, você tem ofertas, já é barato, vai ficar mais barato ainda. Mas Neto, como é que faz pra ter um cartão desse? É muito fácil. Você vai até o Mercado Delta, qualquer Mercado Delta, viu? Aqui em Piracicaba são quatro por enquanto, em breve serão seis. Mas qualquer um dos quatro Delta aqui da nossa cidade, você vai lá e fala assim, eu vi no Neto lá, o Delta Card eu quero fazer. Faz na hora, gente, faz na hora o Delta Card e você já sai já com a economia no seu bolso. Por quê, meu amigo? Porque é mais barato ainda! Olha, eu já tô olhando aqui porque eu tô gostando de tudo, viu Neto? De todas as ofertas. Olha, Maria, vamos aproveitar. Vamos começar falando do arroz, tá com preço ótimo, gente. O arroz lá no Delta, um pacotão de cinco quilos pra você, é da Serra Azul. Olha só que preço ótimo, R$16,99 cada. E ó, no classe A, cartãozinho que o Neto acabou de mostrar aí, sai R$15,99, hein? Então, aproveite e faça o seu classe A também. Agora vamos falar do refri, refrigerante da marca Suquita. Suquita, dois litros de refrigerante. Isso aí é laranja, né Neto? Laranja fina. Sabor de laranja. Ó, vai sair por R$4,49 cada, R$4,49. Agora, cliente classe A, sempre tem mais desconto. Suquita vai sair por R$3,99. Maravilha. Agora vamos pro açúcar extra fino da marca Purinha. Purinha. Um quilo, um quilo de purinha. Açúcar extra fino. Olha só que beleza, gente. Vai sair por R$3,98 cada, R$3,98. No classe A, somente R$3,78. Olha que beleza. Então, sempre vale a pena você ser cliente classe A. Agora chegou o momento de falar de macarrão com ovos. Macarouro, hein? O Neto, gente, se deixar, fala baixo aqui. O Neto, se deixar, ele come macarrão todo o dia. Eu como mesmo, adoro. Foi só uma parte aqui. Um macarrão com ovos, esse é da Renata. Vai sair R$3,59, gente. R$3,59. Então, aproveite as ofertas do Delta. Agora vamos falar do amaciante. É da marca IP. Amaciante. Amaciante. Eu tava com sabão. Desculpa. Dois litros. Vamos primeiro o amaciante, né? Vamos, Marilu. Tá bom. Dois litros de amaciante. Aroma delicioso. Esse aí é aquele leve mais e pague menos, viu, gente? Vai sair por R$6,29 cada. E no classe A, você paga R$5,99. Então, aproveite a sua oferta também. Agora sim, Neto. Vamos lá falar do Omo. Tá com preço muito bom também. Tá com preço bom, hein? Detergente em pó da marca Omo. Aí, essa é a fragrância lavagem perfeita. R$1,6, você vai pagar R$17,69. Barato, hein? R$17,69. Que perfume, não? Nossa, delicioso. É muito bom, gente. Mas, ó, tem muito mais oferta pra você esse final de semana. A tabloide tá recheadinha. Eu tô adorando aqui, viu? Precisa... Vou passar. Vou passar. Sai daqui sexta-feira. Sextou no Delta. Sextou no Delta. Hã? Ó, e você quer ficar por dentro de todas essas ofertas que a gente fala aqui? E mais ainda? Olha só, gente. Chega de papel, hein? Agora você pode receber tudo diretamente no seu WhatsApp. Pra isso, basta adicionar o novo número do oferta do Delta. Tá, então, ó, aproveita. Tá vendo esse QR Code aí? Aponta a câmera do seu celular. Vai lá. Tá segurando aí. Isso, né? Tá quase. Foi. Põe lá. Foi, né? Foi, já abre direto. Abre direto. Que legal, hein? Põe na tela toda pro pessoal fazer também. Pega aí a câmera do seu celular. Abre a câmera. Né, Neto? Igual vai tirar uma foto, né? Isso, é. Abre a câmera. Mirou ali, já abre direto. Na hora. Mirou, já abriu. E daí, ó, você já pode aí receber. E as ofertas diárias do Delta. É muita facilidade, né, Neto? É da hora, Maria. Da hora. Delta Supermercado. Quer aproveitar essa e muito mais, muito mais promoções? Então, corra pro Delta Supermercados. Avenida Monsenhor Martinho Salgô. 471 Vila Areião. Avenida Lourenço Filho. 43 no CK. PIP. Rua Doutor. Coriolando. Ferraz do Amaral. 33. Vila Monteiro. E Avenida Comendedor. Senhor Guidote. 1184. Jardim Caxambu. É o Delta. É o meu. É o nosso. Supermercado é Delta Supermercados. Qualidade e variedade só o Delta tem. O melhor preço da cidade o Delta tem também. Economia de verdade. Comprar no Delta me faz bem. Com o carrinho cheio as ofertas sem de cor. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. É o Delta Supermercados cada dia melhor. É o Delta Supermercados cada dia melhor.